Olá, sejam bem-vindos. Você está cansado de pagar aluguel? Não vê a hora de ter a sua casa própria? Então vou te apresentar uma grande oportunidade de realizar o seu sonho. Assista esse vídeo até o final e preste atenção nos detalhes dessa casa. Ela pode ser sua. Agora vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um imóvel de qualidade e muito bom gosto. Espero que você tenha gostado. Te convido a fazermos uma simulação sem compromisso. Essa pode ser uma grande oportunidade. Estou à disposição. Aqui ao lado você encontra os meus contatos. Somos muito gratos pela sua participação. Se você gostou, deixe aquele like. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Você também pode se inscrever em nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima.